Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o Cruzeiro que vai investir o Pedro Lourenço de 200 a 300 milhões de reais em contratações. Que história é essa, né? Que eu vou trazer aqui um pouco mais de detalhes. Vou deixar aqui aparecendo na tela pra vocês, deixa eu ver se vocês aí estão conseguindo ver. A informação lá do Raposo Mil Grau e do Pedro Valle, junto com o... não, o Pedro Valle é o fotógrafo, o Everton Guimarães. Tá aqui, ó. Segundo o Everton Guimarães, entrevista ao Charla Podcast, uma fonte dentro do Cruzeiro informou que o clube deve ir mais forte no mercado em 2025, visando melhorar ainda mais o elenco. Segundo ele, né, a fonte disse que ele ia gastar mais 200 a 300 milhões de reais em contratações, o que seria um absurdo. E assim, nossa Gustavo, mas essa notícia surgiu agora, só tô vendo agora isso aqui e tudo mais. Não é bem assim, tá? Até porque já tivemos em outros momentos o Cruzeiro falando que a janela de 2025 seria mais forte do que foi nesse meio de ano de 2024. Agora teve que contratar alguns jogadores, que tem dado entregado bastante, é claro, mas pro ano que vem ainda teria uma janela muito forte, né? E eu não ficaria surpreso se isso acontecesse. E aqui nesse vídeo eu quero mostrar aqui pra vocês alguns nomes que foram especulados no Cruzeiro, não seria um problema financeiro com esses 200 milhões que seja pro Cruzeiro contratar, qualquer um desses aqui seria viável. Tanto opções que foram especulados, sonhos, vamos colocar assim, jogadores que, pô, seria igual você analisar o Matheus Pereira um ano e meio atrás, né? Você falava, cara, meu sonho é esse cara aqui, mas eu acho que não vai vir. Depende, né? Vou mostrar aqui algumas opções pra vocês nesse vídeo de hoje. Só antes de começarmos, aproveite aqui embaixo pra se inscrever em nosso canal. Estamos bem perto desse objetivo que é, vamos lá, de 44 mil inscritos no YouTube. Então se você tá assistindo aqui e não se inscreveu, deixe seu like, se inscreva, que com certeza nos ajudou bastante a chegar aqui a esse objetivo. E comente aqui também, deixa eu pausar aqui, de onde que você é, tá? Deixa aqui embaixo, ah, eu tô te acompanhando, por exemplo, no interior de Minas, no interior de São Paulo, no Pará, que eu sei que tem muita gente também que me acompanha, pessoal aqui de Goiás também, que eu já vi alguns que me acompanham também. Então deixe seu like, ajuda bastante. Bora falar aqui do primeiro, esse que foi especulado na reta final da janela e que vai ser companheiro do Arthur Gomes, tá? Então ele é do Dinamo Moscou, onde não tem vivido uma fase muito boa assim. E com a chegada do Arthur Gomes, deve perder ainda mais espaço. Mas o Gustavo é um jogador que tá numa fase ruim, né? Bom, nos últimos oito meses, porque até no ano passado, ele estava bem pelo CSKA Moscou, seis gols em 33 jogos. Ele que foi muito bem, né? Pelo River Plate, 2020, 2021. Inclusive era um dos queridos, né? Do técnico, o... Vixi, agora não vou lembrar o nome dele, não. Mas enfim, um técnico lá do River Plate, que ficou muitos anos e tudo mais. Ele, nessa passagem dele como profissional, marcou aí nove gols em um pouco mais de 80 jogos, né? Ele jogou com muita frequência naquele período. Não, é um jogador que, nossa, vai chegar e ser um artilheiro. Não tem demonstrado isso. Fazer 15 gols por temporada, não é assim. Porém, eu acho que pra ser esse ponta direita ali, ponta direita, ponta esquerda, que o Cruzeiro vai precisar, ainda mais com a saída do Arthur Gomes, eu viria com bons olhos. Lembrando que ele foi comprado, né? Vou mostrar aqui pra vocês. Por 3 milhões e meio. O CSKA pagou 3 milhões junto ao River Plate. Um pouco mais de 4 milhões no total das contas. E aí, depois, ele foi vendido novamente pra outro clube russo, pro Dinão Moscou, onde vai ser um reserva, na minha opinião, do Arthur Gomes, porque ele não tem conseguido se encontrar. Porém, a passagem que ele teve aqui no futebol brasileiro foi muito boa. E se o Cruzeiro, no futebol sul-americano, tá? E se o Cruzeiro consegue vender o Arthur Gomes por 6 milhões de euros e contrata ele por 2 milhões e meio, 3 milhões de euros, cara, seria um baita negócio. Vou deixar a sua opinião aqui embaixo também, nos comentários. Mas vamos pra zaga aqui. Eu vou deixar o Mina. Que, lembrando, renovou com o clube italiano, lá o Cagli da Itália. Pelo visto que tem um contrato até o final do ano, ou seja, pra janeiro, se a equipe não renovar, que eu acho difícil, ele poderia ser uma opção, tá? Então, 29 anos de idade. Zagueiro aí que, na última temporada, foi bem, né? De janeiro pra cá, no clube italiano. 14 partidas, 2 gols. Nos primeiros jogos da Liga também tem começado jogando com a frequência, jogando novamente como titular. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo, nos comentários. Quem vai estar aqui embaixo também é o link da esportiva que eu preparei, né? Algumas cotações pros jogos do Brasil. Seja esse contra o Equador, que você pode estar assistindo, já passou. Ou pra esses próximos jogos, né? Venceu o Paraguai, pagando 1,55. E essas vitórias também de Argentina, Uruguai e Chile, né? R$25,00, voltando R$100,00, basicamente. Lembrando, aqui na esportiva já está disponível o próximo jogo do Cruzeiro, que é contra o Libertar, né? Então tá aqui, ó. Vem aqui em clubes internacionais, taça só americana. Pro Cruzeiro vencer o Libertar fora de casa, lá no dia 19. E aqui na esportiva já tá disponível. Então lá no dia 19, pagando R$2,45, se eu colocar aqui R$50,00, por exemplo, voltariam R$122,00. Esse é o link de cotação. Pra você começar bem simples, o link da esportiva vai estar aqui embaixo na descrição. Então clica aqui no vídeo, ó. Ah, tô assistindo o vídeo, como que faz pra ver na descrição? Clica aqui em ver mais, logo embaixo, tá aqui, ó, o link. Já clica lá e pode começar a postar. Então é isso. Vai estar aqui embaixo pra vocês. Vamos dar sequência aqui no vídeo. Mais um seria justamente do Gabigol, né? Por que, Gustavo? Ele já não tem um pré-contrato com o Palmeiras? Ainda não foi anunciado, tá? E assim, na atual temporada tem revezado bastante, tem sofrido com alguns problemas físicos, até por suspeitado desse acordo dele com o Palmeiras, o Tite não tem deixado ele jogar com tanta frequência. 24 partidas, 4 gols e uma assistência. É claro, eu não sei se o Cruzeiro vai ao mercado em busca de um novo centroavante, tá? Porque se o Caio Jorge der conta do recado ali de fazer alguns gols e tudo mais, nem precisa ser o melhor jogador do mundo não, tá? Não precisa ser, nossa, tem que marcar 20 gols por ano. Mas, voltando o de Neno, tendo o Caio Jorge, olha, eu não acho que são opções ruins, não. Ainda mais se o Caio Jorge, espero eu, né, que consiga viver uma boa fase final de 2024. Mas o Gabigol poderia acabar sendo uma opção. Não sei se pagaria 2 milhões de reais por mês, mas não sou aqueles caras que olham e falam Nossa, o cara é muito ruim e tudo mais. Porque é um jogador que consegue te entregar 20 gols tranquilamente por ano. Ano passado, mesmo sofrendo com lesões, sendo reserva do Pedro, marcou 20 gols. Ano anterior, 29. 2021, 34. E a melhor temporada da sua carreira, 2019. 43 gols marcados em 59 jogos. Você acha que valeria a pena? Jogador que tá aí com seus 28 anos de idade. Dando sequência aqui no vídeo, uma opção de lateral direito, né? Pra ser um reserva ali do William, que seria o lateral direito da seleção uruguaia. Não é titular, mas sempre é convocado com frequência, que é o Gaston Martineira. Eu já falei aqui em outros vídeos dele pra vocês. Jogador que tá avaliado entre 10 a 15 milhões de reais. É jovem, tem 24 anos. Apoia muito ofensivamente. Ou seja, tem características parecidas com o William. Não é um jogador muito alto, né? Então, eu acho que as características deles é muito parecida mesmo com o William. Tem 1,73m de altura. E no Racing, nessa temporada, 22 jogos, 2 gols e 4 assistências. Ou seja, participa bastante ofensivamente. Já estava no clube desde o meio do ano passado, então tá um pouco mais de 1 ano e 3 meses no Racing. Onde somando tudo, 35 partidas, 3 gols e 5 passes. Também jogou ele no Liverpool, Montevideo, onde foi bem, né? No futebol uruguaio. Enfim, quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você tem a dizer. Boa contratação, não é? Eu sinceramente vejo como bons olhos o Cruzeiro contratar um lateral direito à altura, né? Pra quando o William não tiver à disposição. Então, ano que vem com o Campeonato Mineiro, Brasileirão, depois Libertadores, Copa do Brasil. Eu acho que vai ser importantíssimo o Cruzeiro ter um elenco maior do que tem esse ano, tá? Dando sequência aqui no vídeo, tem também outra opção de ponta direita, que é o Brian Rodrigues. É um jogador que chegaria pra ser titular incontestável? Não. Mas eu vejo um estilo dele parecido com o Lautaro Dias, tá? Na Liga Mexicana voltou com tudo nesse ano. 5 jogos, já tem 3 gols. Foi especulado no Cruzeiro, mas não teve nada de oficial. O que teve de oficial foi o Corinthians, né? Que fez algumas propostas pelo jogador, que estava aliado na casa de 25 a 30 bilhões. Eu acho justo, um jogador que tem 24 anos. E lembrando, né? Já viveu boas temporadas também. O ano passado no México, 42 jogos, 7 gols. No Los Angeles FC, no Penharol também, enfim. Lá no futebol espanhol não foi muito bem assim. Eu acho que poderia acabar sendo uma boa opção pro Cruzeiro na próxima temporada. Pode jogar de ponta esquerda ou de ponta direita. Tanto faz. As duas funções ele consegue fazer tranquilamente. Mas eu acho que o foco principal do Cruzeiro tem que ser de ponta direita, né? Pra próxima temporada. Deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários. Mais um aqui, que aí eu vou considerar no lado de sonhos, né? Seria do Claudinho. Que, lembrando, o próprio Flamengo chegou a apresentar uma proposta pra ele. E hoje ele tem um valor de mercado de 100 milhões de reais, né? 115 milhões de reais. É muita coisa. Na atual temporada que começou, nove partidas, ainda não marcou gol e uma assistência. Lembrando que ele foi comprado, deixa eu ver aqui, do Bragantino por 12 milhões de euros, né? Ou seja, não vai sair tão fácil assim do Red Bull, do Red Bull não, do Zenit. O próprio Flamengo tem encontrado muitas dificuldades, né? Pra conseguir essa contratação. Então assim, ano passado foram 42 jogos, 5 gols e 9 assistências. Sempre com uma média muito boa, né? Lá no Zenit. Era assim também no Red Bull Bragantino. 2020, 50 jogos, 20 gols. 2021 também iniciou muito bem. Foi convocado pra seleção brasileira. Mas eu acho que, por ele ter ido pro futebol russo, acabou perdendo muito espaço. Se tivesse aqui no Brasil, certamente teria jogado a Copa América ou algo nesse sentido. É aquela coisa. Seria uma posição que o Cruzeiro já tem. Seria ponta esquerda, né? Claudinho não é de fazer muita ponta direita. É mais ponta esquerda e um segundo atacante. Um meio ofensivo. Mas ainda assim, acho que seria... Vou colocar igual eu falei, né? Naquela lista dos sonhos, né? Acho que seria um jogador pra chegar e ser titular absoluto. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você tem a dizer? Concorda comigo? Discorda? Vê com bons olhos, né? Essa chegada, por exemplo, do Claudinho de volta, né? O futebol brasileiro. Que o Flamengo tentou diversas oportunidades. Mas lembrando, acabou esbarrando na condição... Não financeira, né? Mas porque... Deixa eu ver aqui, ó. Mas porque o Zenit não queria realmente vender o jogador. Aqui, ó. Ofereceu 15 milhões de euros, mais 2 milhões de bônus. Ou seja, poderia chegar até, né? Passar esses 100 milhões de reais. Quem sabe se daqui a um ano, né? O Zenit... Ou daqui a seis meses, quando for o Campeonato Estadual. O próprio Zenit não tem interesse em vender o atleta. Até porque contratou outros jogadores. Mas lembrando, o Zenit tem uma condição financeira assim... Absurda. Não sei como que eles vão sair contratando todo mundo, tá? Porque realmente joga demais. Até esse outro aqui também que eu gosto dele, viu? Certo aqui, ó. Tinha até esquecido. Mas que estava no Palmeiras, vocês lembram, né? Não tá numa fase legal, não. Lá no... Nossa, esse aqui é uma baita opção, viu? Rapaz, do céu. Tava até esquecendo. Vou pegar aqui o Claudinho, mas lembrei dele. Aqui no Palmeiras ele foi comprado, né? Do Bragantino. Muito parecido com o Claudinho também. Foi comprado por 8. O Palmeiras vende ele por 15. E ó, que foi um negócio rápido, né? Foi meia temporada. 43 jogos, 10 gols e 2 assistências. Até ser vendido para o Zenit, que por lá não tem conseguido jogar, né? Tem sido reserva. 10 partidas, mas 4 assistências. Não são números ruins, não. Mas enfim. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você tem a dizer? O Arthur aqui que é ponta direita de origem, né? Então, cara, baita opção, viu? Sinceramente gostei aqui dessa alternativa. E para terminar, tem um outro aqui que é o Bruno Henrique, tá? Vou deixar como opção. Lembrando, ele tem jogado como titular pelo Flamengo. Não é uma situação fácil assim. Mas, cara, eu acho que poderia ser uma boa alternativa também. Vou colocar nessa lista de sonhos. Não pelo preço, mas pelo Flamengo liberar. 38 jogos, 8 gols e 1 assistência. O Flamengo está contratando Deus e o mundo. E ainda vai chegar mais reforços. Eu acho que o Bruno Henrique vai acabar perdendo espaço uma hora ou outra, tá? Assim como foi com o Everton Ribeiro, que deixou o clube, né? Mesmo com bons números no ano passado. 8 gols nesse ano, 7 no ano passado. Não vinha conseguindo jogar com tanta frequência como tem sido nesse ano. Desde 2021, né? Que naquela ocasião, 20 gols em 48 jogos. 2020, 21 gols e 11 assistências. 2019, parece mentira, né? Esses números, 35 gols e 15 assistências. Absurdo mesmo. E assim, eu acho que tem tudo para continuar jogando em alto nível se essas lesões não acabarem atrapalhando ele, né? Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Eu já falei demais aqui com vocês. Eu vou deixar aqui para vocês o link da Esportivo embaixo na descrição. E outras sugestões de conteúdos que eu já trouxe aqui no canal estão tudo aqui na tela, beleza? Valeu, galera!